Obrigado. Antes de mais, como ainda não tive a oportunidade de intervir, queria saudar todas e todos os deputados eleitos aqui presentes e também desejar um exercício e um bom mandato. O tema que me leva a intervir aqui hoje é já um assunto que foi abordado pelo Bloco de Esquerda na passada conjuntura política e a questão é a seguinte. A coligação Evolir-Oeiras levanta as seguintes questões sobre a qualidade das águas das rioeiras do Conselho. Durante o mandato anterior, os CIMAS enviaram dois documentos intitulados Monitorização da Qualidade das Águas das Rioeiras. Estes documentos diziam respeito aos terceiros e quarto trimestres de 2020. Ora, da legislação retira-se o seguinte. A qualidade de água destinada à rega prevê um valor máximo recomendável, o VMR, para o parâmetro de coliformes focais de 100 unidades por mililitro de água destinada à rega. Fim de citação. Acontece que todos os valores apurados pelo Laboratório dos CIMAS são superiores a 100 mililitros. Destacando-se os seguintes valores obtidos. Na Quinta do Paizinho, com 85.980 unidades por mililitro de água, e na Rotunda de Miraflores, que foi de 113.330 unidades, ou seja, 1.133 vezes acima do recomendado. Esta Assembleia não recebeu ainda os relatórios dos CIMAS relativos aos três primeiros trimestres de 2021. Devido à ausência dos citados relatórios, solicitamos à Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal o envio do seguinte requerimento oral ao Sr. Presidente da Câmara. Qual é a razão que impede os eleitos da Assembleia Municipal que tenham acesso a estes relatórios? 2. Existem algumas medidas a serem tomadas neste momento para resolver a situação que afeta a saúde pública do Conselho? 3. Pretendemos que os relatórios sejam enviados com urgência. Lembramos que, de acordo com o Código de Procedimento Administrativo, a Câmara dispõe de um máximo de 10 dias úteis para dar resposta aos eleitos da Assembleia Municipal. Disse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho